Música Quando em cativeiro te levaram de Sião E os teus sacerdotes plantearam de aflição Foi comum morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel, não lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacob Chora Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus e ele te ouvirá Do inimigo te libertará A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel Chora Israel Um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacob Chora Israel Chora Israel Chora Israel Oh Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus e ele te ouvirá Do inimigo te libertará Do inimigo te libertará Do inimigo te libertará